Fala Bateras! Em ritmo de São João, atendendo a diversos pedidos, hoje vamos falar sobre o forró Arrasta-Pé. Adquira já o meu livro Manual do Batera, com mais de 200 exercícios em 125 páginas de conhecimentos sobre a bateria. Link na descrição. O Arrasta-Pé é um tipo de forró Pé de Serra, que sempre está acompanhado da Zabumba, do Triângulo e do Acordeão. Esse tipo de ritmo é muito utilizado nessa época de São João, em danças de festas juninas, principalmente para a dança de quadrilha. Hoje vamos ver algumas das levadas mais utilizadas nesse estilo. No primeiro exercício base, vamos executar o Bumba em todas as cabeças de tempo e tocar o Chimbal sempre no E de cada tempo. Veja o exemplo. Lembrando que você também pode executar esse exercício utilizando a abertura de Chimbal, fazendo a abertura sempre no E de cada tempo. Veja o exemplo. No próximo exercício base, vamos continuar executando o Bumba em todas as cabeças de tempo e o Chimbal vamos executar sempre na terceira e na quarta semicolcheia, ou seja, no E do tempo e na última semicolcheia do tempo. Veja o exemplo. No próximo exercício base, vamos executar o Bumba em todas as cabeças de tempo, vamos continuar conduzindo com o Chimbal na terceira e na quarta semicolcheia, e agora acrescentaremos a caixa sempre na cabeça do primeiro tempo do segundo compasso. Veja o exemplo. No próximo exercício base, vamos continuar executando o Bumba em todas as cabeças de tempo, continuaremos executando o Chimbal na terceira e na quarta semicolcheia, e agora executaremos o Surdo sempre na cabeça e no E do segundo tempo do primeiro compasso e do segundo tempo do segundo compasso. Nem sempre o batera está acompanhado de um percussionista, então nós temos que suprir essa necessidade. Então utilizaremos o Surdo para simular o som que faz o Mazabu. Veja o exemplo. Se inscreva no canal. No próximo exercício, vamos continuar com a ideia do exercício anterior, só que agora vamos adicionar a caixa sempre na cabeça do primeiro tempo do segundo compasso. Veja o exemplo. No próximo exercício, vamos continuar com a ideia do curso. No próximo exercício, vamos executar a levada de maneira simples. Para isso, vamos inverter. Vamos conduzir com a mão esquerda e tocar o Surdo com a mão direita. Vamos colocar o Bumba sempre em todas as cabeças de tempo. Vamos fazer a abertura com a mão esquerda no Chimbal, sempre no E de cada tempo. E tocaremos o Surdo, sempre na cabeça do segundo tempo e no E do segundo tempo, do primeiro e do segundo compasso. Veja o exemplo. Vamos fazer a abertura com a mão esquerda. No próximo exercício, vamos seguir a mesma ideia da levada anterior, só que agora colocando a caixa sempre na cabeça do primeiro tempo do segundo compasso. Veja o exemplo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí galera, esse foi o vídeo especial de São João Então eu peço galera, encarecidamente Deixe o seu like aqui embaixo, me ajudando Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, no seu Twitter Que assim você estará me ajudando a produzir mais conteúdos pra vocês E se você tem Instagram, galera me siga no Instagram, o link tá aqui embaixo na descrição Lá no Instagram eu sempre tô postando novidades O link de todas as minhas redes sociais estão aqui na descrição Do Instagram, do Twitter, do Facebook E se você quiser a partitura, acesse o meu site, o link também está na descrição Um abraço e até semana que vem E se você quiser a partitura, acesse o meu site